Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal DSB Imagens Aéreas. Hoje vamos trazer para vocês neste vídeo como estão as obras aqui na região da corrente do rio Matinhos e vamos ver também como está a extensão que estão fazendo aqui o prolongamento da avenida Beira Mar, que está indo agora um pouquinho além do trevo ali, daquela rua do trevo que vai para a avenida Curitiba. E vamos ver também como está o espigão do balneário Reviera. Veja aí que esse é o prolongamento da avenida Beira Mar, ela vai chegar mais lá para frente, a parte da avenida, a parte da rua, para carros ela vai até ali o canal. E a parte de ciclovia e do calçadão vai passar por cima do rio Matinhos, e é bem esta parte aí. O rio Matinhos vai ter uma guia corrente, que não iniciaram ainda os trabalhos nela. Estão fazendo o espigão da Praia Brava, estão fazendo a guia corrente do rio Paraná, estão fazendo o espigão do balneário Riviera, vamos mostrar daqui a pouco para vocês, e estão fazendo também o espigão do balneário Flórida. E esse do balneário Flórida, vamos mostrar para vocês no próximo vídeo. Então não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, para não perder os próximos vídeos. E também não esqueça aí de dar o like aí no vídeo, para que o vídeo seja impulsionado aí por mais pessoas. Decolamos aí desse campão aí, nesse campo aí, naquela área verde ali, onde estão estacionados os carros. E estamos vendo aqui a Avenida Curitiba, né? Então foi feito o projeto para ligar nesse contor, nessa rotatória aí, né? E vir direto aqui para a Avenida Beira Mar. Mas como tem outras casas ali em seguida até o rio Matinhos, eles vão prolongar um pouquinho mais. E aí a Beira Mar, toda a extensão que está sendo prolongada, né? A Beira Mar, ela vinha, no caso vem, né? Porque ainda não foi aberta. Ela vem até aqui, essa rua, né? Que vocês estão vendo agora. E segue em direção lá para os outros balneários, né? Veja aí como já estão fazendo também a parte do Calçadão e da Ciclovia. Nesta parte aí. Eles estão com a obra do Calçadão e Ciclovia quase até ali o espigão do Balneário Riviera. Também estão fazendo essas meia-lua aí, né? Olha, está concretada essa meia-lua. E, inclusive, se você sabe o que é essa meia-lua aí, se você sabe, coloque nos comentários aí para a gente. Eu não tenho a mínima ideia do que seja. Eu não vi isso aqui no projeto. Mas foi feito, eu não sei se é uma caixa de água gigante ou é alguma coisa para segurar um pouquinho a água das chuvas antes de ir para o mar. Ou se é alguma área de lazer ali, né? Então, se você sabe, se você sabe alguma coisa sobre essa meia-lua, tem em vários locais. Tem lá e tem aqui na frente também, ó. Podem ver que aqui está sendo feita outra. E, se eu não me engano, mais para frente lá também tem. Eu não sei se é uma área de lazer que vão fazer ali. É como tem hoje lá na parte de Caio Bá, lá, né? E aqui, né? Vejam que o calçadão já chega um pouquinho mais para frente lá, ó. Um pouquinho mais para frente o calçadão já está sendo feito, né? Veja aí agora o espigão do Balneário Riviera. Se vocês perceberem, a gente já colocou em outros vídeos, né? Onde ia ficar o posicionamento de todos os espigões e guias correntes, né? Eles são colocados de intervalos em intervalos para proteger o alargamento. Para que essa areia com a maré, ela não vá saindo de lado. Então, ele é essa uma das principais funções dos espigões, né? Então, foi colocado lá na guia corrente do rio Paraná. Aí, foi feito o alargamento da praia até a parte do espigão do Mirante, ali da Praia Brava. Depois, tem a guia corrente, né? A guia corrente, ela também serve para conter areia. E tem o trecho, vai ficar então da guia corrente do rio Matinhos até aqui ao espigão do Balneário Riviera. E o outro trecho do Balneário Riviera até o Balneário Flórido. Vejam aí como está o alargamento aí desse trecho que eu falei, lá do rio Matinhos até aqui ao Balneário Riviera. Todo esse trecho. E o espigão serve para proteger essa areia, para que ela não saia, né? Para que o mar acaba tirando de lado, né? Com as correntezas e ondas, ele vai puxando de lado a areia e vai diminuindo o tamanho da praia em certas partes. Aí como está o espigão de Riviera, veja aí que a parte do cabeça dele ali ainda não foi colocado o material por cima. Mas toda a parte ali que vai aí da entrada dele até o início do cabeça já foi colocado o material, né? A sequência aí é colocar o material em volta aí, estender um pouco mais aí essa parte do cabeça dele. Depois colocar os tetrápodes em volta do cabeça e por fim fazer toda a parte de acabamento dele, do piso ali e ornamentação. Vejam aí, eu gosto de salientar, né? Que esse é o primeiro verão desse alargamento. Veja aí a população aproveitando o alargamento, né? Como tem uma faixa de areia grande, né? Ali os banhistas ficam mais próximos à água. E ali logo em seguida tem um intervalo que dá para o pessoal praticar um esporte ali, um vôlei, um beat tênis. E poder ocupar mais aquela parte de trás ali, que fica perto do calçadão. Antigamente as pessoas só conseguiriam ficar nessa parte que está próxima à água ali. E mais esses 80 metros para trás aí não existiam, né? O mar vinha e tinha praia ali de 20 metros e quando dava maré alta ele encostava na via lá, na beira-mar e ficavam sem praia, né? Para poder usar. Vejam aí o calçadão como está, como está sendo feito nessa região. Agora as obras já se concentram um pouco mais para cá, né? Já que lá o calçadão na parte de Caiobá lá já está pronto, né? Já foi entregue e ali você vê ali que eles estão fazendo ali a pavimentação daquela meia-lua ali. Acho que vai ser alguma parte para as pessoas usarem, ficarem ali em cima, né? Essa parte aqui que a gente já mostrou em outros vídeos é a parte onde alagava muito, né? Eles podem ver, eles estão fazendo uma contenção ali para acho que segurar para não alagar mais. Tá, ok? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar aquele like. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho